E aí pessoal, todo mundo bem? Na paz de Cristo! Pessoal, hoje eu vou mostrar um pouco da minha rotina aqui para vocês, tá? Eu vou podar algumas frutíferas, não vou podar todas, porque eu não vou conseguir mostrar para vocês todas, né? Mas eu vou podar algumas frutíferas e vou estar mostrando tudo para vocês. Vamos lá? Pessoal, antes de começar a poda, eu quero estar falando aqui de uma pessoa muito especial, que é a minha amiga Joana, do canal Entre 60 e 70, tá? Ela é uma pessoa que ama a roça, ela curte tudo isso aqui que a gente curte. E o que é mais engraçado, gente, é que ela não mora na roça, ela mora na cidade e ela produz tudo. Ela tem giló, ela tem couve, ela tem berinjela, olha, de tudo. Ela ensina várias receitas lá de frango. Tudo que vocês imaginarem que a gente faz aqui na roça, ela faz mais ainda lá na cidade, tá? E eu vou deixar o link do canal aqui dela, aqui embaixo, e vou pedir a vocês que vocês dêem uma visitadinha lá no canal dela, tá? Um abraço! Pessoal, eu quero dizer para vocês que toda frutífera, toda planta, né, gente, ela precisa de poda. Um exemplo, essa aqui, ó, esse aqui é um pé de... Castanheira. É, castanheira, tá doida. Um pé de, meu Deus, birimbá. Aqui chamamos de birimbá, né? Ele parece com a fruta do conde, gente. Mas ela é uma fruta mais... Eu tenho até vídeo no canal dele, tá vendo? Ela é uma fruta mais macia, tá? Então, essas pretinhas que tem aqui, ó, se você puder tirar, você já vai tirando. Isso aí já é a poda de limpeza. Isso aqui já é uma limpeza que você faz. Esse pé de birimbá, ele estava crescendo demais. Demais mesmo. Aí, o que que eu fiz? Eu pudei ele lá em cima. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Amor, aqui o tanto de fruta, amor, que vai vindo. Aham. Vou mostrar aqui para vocês, gente. Eu pudei ele aqui, ó. Tá vendo? Como eu pudei ele aqui, ele abriu. Então, ele não cresceu. Ele não cresceu reto. Ele não cresceu reto. Ele está abrindo. É, veio até um pessoal aqui. Semana passada, ele falou, Uai, Demilson, que fruta é essa? Aí, eu falei para ele, Uai, eu tenho um lá em casa, mas ele está grande demais. Eu não consigo tirar. Aí, eu falei, uai, você tem que podar. Ele falou, eu não sabe. A guia, poda a guia? Poda a guia dele, gente. Pede em cima, para ele não subir muito. Quando você podar a guia, ele vai abrir. Olha eu caindo aqui, a perna faltando. Vincere e corte, amor. Vixe, amor. Olha só aqui, o pé de amora também precisa de poda. Está vendo aqui? Tem muita frutífera aqui para podar, viu, gente? Mas ele está tão carregadinho. Mas está carregadinho. Mas eu não tiro, não. É só embaixo aqui, essas gaia que estão topando no chão. Eu vou comer aquelas light poda. Tá, vamos lá. Mostra aí as amoras. As amoras aqui, gente. Que é assim, a gente filmando e comendo já para a esquinha da hora. Olha, pessoal. Esse aqui é um pé de... Meu Deus, como é que é o nome? Tu esqueceu o nome dos três e tudo. Hoje é velho. Não, eu ganhei uma muda dessa... Desse aqui, gente. É uma amiga nossa lá de Miranorte. Uma cidade que é 80 quilômetros. É o chá, né? Para fazer chá. Meu Deus. Sete ervas. Sete ervas. Muito bom, viu, gente? Tá vendo? Ele dá uma flor linda. Mas ele virou uma mata, tá vendo? Uma mata. Eu estou filmando de loja, amor, para tu mostrar aí. Pode arrochar podando. Então, eu tenho que podar ele também, tá? Se não podar, ele não dá nem flor. E olha aqui, gente. Que maravilha. Esse dia que eu não como uma banana, vou comer uma aqui fresquinha da hora. Meu Deus, que fome que me deu. Dá um pedaço. Nossa, gente, que delícia. Docinho. Os passarinhos não viram elas ainda. Porque está escondida. Nossa, amor, que delícia. Vocês me desculpem aí, já estou comendo aqui, mas é assim mesmo. Que maravilha. Tá foda, gente? Ela deve ser feita sempre de baixo para cima. De preferência, você não fica só embaixo da planta, não. Porque você não vai ver de diverso. Você fica uns cinco metros, dá uma olhada. Aí você vai ver os galhos que tem que cortar. Essas galhas que estão no chão, eu vou cortar todas, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês agora. Eu ainda não estou conseguindo enterregar assim, 100%. Mas eu vou fazer o máximo. Eu ainda não estou conseguindo enterregar assim, 100%. Vocês viram que eu deixei bem pouquinho, né? Porque ele estava dando muita sombra. E já estava prejudicando meus pés de jabuticaba e a moitinha de cana lá. E o mamão. Isso, que essa moita de cana aqui, eu tenho o maior carinho com ela. Que foi uma muda que uma seguidora me mandou de Minas Gerais. Essa aqui, olha. Essa aqui, olha. É a cana caiana rajada. Essa aqui é a cana caiana comum mesmo, que aqui é a nossa. Ela não é rajada. Tá vendo? Vamos ali agora, gente. Nós vamos para os pés de jabuticaba. Estão vendo esses pés de jabuticaba? Que pequenininho. Esses pés de jabuticaba tem uns dois anos e meio que eu plantei ele, né, meu bem? Mais ou menos. Que a gente estava reformando aqui ainda. Foi. Três anos. É, de dois e meio a três anos. E já tem dois que já deu. Aqueles dois últimos lá já deu. Alguns já jabuticaba. Então eu vou podar. Vocês estão vendo que ele está muito fechado. E o segredo da poda é o quê, gente? Ela fica aberta. Abrir. Para o sol bater. E a árvore sentiu. O caule sentiu o sol. Tá vendo? Aqui ele não está pegando sol nenhum. Então eu vou podar ela também. E vou estar mostrando para vocês. E a erva cinzeira, gente, é esse fruto. Tá vendo? É uma moita. É muito grande. Tá vendo? Grande mesmo. Esse aqui foi um mudinho, gente. Que a gente trouxe lá da igreja. Lá do nosso pastor lá. Lá na casa dele tem bastante. Eu trouxe uma mudinha assim e coloquei aqui. Olha só como é que está. Já está um... Está fechando tudo. Vai ter que podar ela bem podadinha mesmo. Tirar esses galhos que estão no chão tudo. Eu vou é fazer chá dessas que podar tudinho. Calma. E aí, ó, já é chá, hein? Para a gente... É, bebê fica calmo. O pessoal também, gente, procura muito a respeito da adubação que a gente faz aqui nas frutíferas. A nossa adubação aqui é o seguinte, gente. A gente usa o esterco de gado e a cama de frango, né? Que é a bosta da galinha misturada com a palha de arroz. Então, esse é o esterco que a gente usa. Mas se você não tem aí na sua propriedade, na sua casa, não tem esse esterco, vocês podem usar o adubo 4148. Funciona perfeitamente, tá? Gente, lembrando que a adubação química, ela tem o segredo, né, gente? Você não pode só chegar lá e jogar o adubo e deixar lá, não. Ela precisa de água. A adubação química, ela precisa de água e de muita água. Então, o que que acontece? Nesse período chuvoso aqui, que é o nosso período chuvoso aqui, aqui a gente quase, é a época que a gente mais aduba, né? Porque todo dia tá chovendo. Mas você que tá numa área aí que não tá chovendo, você tem que jogar o adubo e tem que molhar bastante. Porque se você não molhar, o que que vai acontecer? A planta, ela vai queimar a folha e ela chega até a morrer mesmo, viu? Ela não vai só queimar, não. Ela morre, ela seca. Então, o segredo da adubação química é esse. É água, é muita água, tá? E nós vamos aqui agora podar esse pezinho de jabuticaba. No caso, um pé de jabuticaba desse seria quantas colheres de adubo? Umas três colherzinhas, gente, só de adubo. No máximo, viu? Quatro, quatorze e oito? Quatro, quatorze e oito, três colheres. Aí tu faz uma covinha e coloca, não coloca na raiz, né, amor? Não, não coloca na raiz. De preferência, se você tiver uma alabanca, eu não sei se vocês conhecem o que é uma alabanca, é um ferro assim e ele tem uma ponta. E o pessoal usa muito pra fazer cerca, cavar buraco de cerca. Então, você pega uma alabanca, aí você faz uns furinhos assim ao redor. E aí divide as três colherzinhas e põe dentro daqueles buraquinhos. E molha. E molha bastante, viu? Não pode deixar de molhar. Vamos aqui podar a jabuticaba. Vocês estão vendo isso aqui, gente? Isso aqui é o famoso ladrão de nutrientes, tá vendo? Isso aqui você não pode deixar em nenhuma frutífera. Olha, tá vendo ali, ó? Como eu tava ruim, não consegui abaixar, olha como é que tá. Isso aí não pode acontecer. Não pode deixar. A planta doeste, né, amor? A planta doeste, porque você tira o nutriente que era pra ir ali pro caule, pra fortalecer a planta. Tá todinha aqui. Fica todinha ali. É, a mesma coisa aqui no pé de jabuticaba. Essas menorezinhas aqui, vocês podem tirar elas com a mão mesmo, tá? Agora, essas maiores, não pode que você vai acabar lascando aqui o caule da planta, tá vendo? E aí, o que que vai acontecer? A planta vai sentir bastante. Então, essas pequenininhas aqui, você pode tirar assim, ó, com a mão. Só puxando, né? Só puxando ela. Com calma também. Não vai puxar de qualquer jeito, né? Aí, você vai puxando aqui. Tá vendo aí o tanto que eu já tirei? Isso aqui não pode deixar. Essas de baixo, elas são bem fortes, gente. Tem que cortar. Tá vendo? Essas que não tá no caule. Ela tá saindo aqui do lado do chão. Aí, o que que você vai fazer? Essa você tem que cortar com a tesoura, tá? Lembrando que vocês devem cortar sempre pertinho, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Bem próximo, máximo. Pra não ficar aqueles talos secos. Tá vendo aqui o jeito que eu rodei aqui, ó? Porque se você cortar muito longe aqui, aí fica esse talo seco aqui, que não vai servir pra nada, né? Então, você encosta a tesoura. Vai aquele outro ali, amor, de novo. Esse aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Você encosta a tesoura, bem no caule mesmo. Ó, corta. Pra você não... Porque às vezes tem gente que poda assim, ó. Tá vendo? Assim não vale. Assim não vale. Assim vai acabar atrapalhando a planta. Então, você corta bem no pezinho, hein? Tá vendo? Esses aqui, ó. De cima, você pode tirar com a mão. Tá vendo? Vocês viram o tanto que a planta já ficou bonita? Só com essa podinha. E limpa, né? E limpinha. Embaixo, o caldo, tudo limpinho. Aqui, ó. Você dá uma clareada aqui. Você encosta aqui. Que é pra planta pegar o sol. Tá vendo? E vai tirando aqui. Cuidado, gente. Vocês tem que ter muito cuidado. Porque uma vez tirada, cortada aqui, feita a poda, não tem como voltar atrás. Então, você tem que podar direitinho. Pra depois não se arrepender. Pra planta não ficar feia. Tá? Então... A gente vai fazer uma aberturinha nela aqui. Pra ela pegar o sol. E a parte de baixo não tá pegando sol. Isso aqui é muito trabalho, gente. Dá trabalho. Tá? Muito trabalho mesmo. Mas é assim mesmo. O que é que não dá trabalho, né, gente? Nessa vida. Tudo é trabalho. Vou clarear aqui do outro lado. Olha só, pessoal. Tá vendo? Vocês estão vendo a diferença que ficou essa aqui? Chega mais perto aqui, cara. Tá vendo como a planta ficou aberta agora? Ela tá recebendo sol aqui em tudo, gente. Tá vendo? Como ela ficou bem... Isso é uma poda, gente. Isso aqui é necessário você fazer. Não tem como fugir. Se você quer uma planta saudável, que produza bastante, você tem que fazer a poda. Tá? Às vezes a gente fica com dó, né? A planta tá tão bonita. E a gente pega uma tesoura e podar. Mas é isso. Vocês vão ver daqui uns... Cinco, dez dias. Eu vou mostrar ela pra vocês como é que ela vai estar toda abrotadinha. Mas tá vendo como ela abriu bastante? Bem aberta. Mostra daqui, Prampa. Olha a diferença dessa pra essa. Dessa pra essa. Olha a diferença aqui, tá? Olha lá como ficou limpinha aqui embaixo, ó. Tira esse pezinho de mata aí. Tira esse aqui. Isso. É o pé de boiado aqui. Ah, não, amor. Não acredito. Cortou. Tá vendo aqui, gente? Olha o pé dela aqui, limpinho, ó. Então, esse aqui é o jeito certo de fazer a poda, tá? Eu não sou muito prático não, gente, mas... A gente vai aprendendo, né? O dia a dia vai nos ensinando pra fazer as coisas. A gente tem que se virar mesmo bastante e fazer... Só. Agora nós vamos fazer a poda dessa outra. Olha, pessoal. Tá vendo aqui? Eu falei pra vocês que já tava... Tinha uns que já tinham dado tudo, tá vendo? Então, mas ainda esse aqui, ó, já tá com fruta aqui, ó. Cês tão vendo? Tem dois, um lá do outro lado também. Tem um do outro lado. Cês podem ver que tem umas florzinhas. Ele vai soltando as florzinhas. Se tivesse podado antes ele já tava dando nem muito. Tava. Negócio que demorou, né? Não tava podendo fazer a poda. Mas é assim mesmo. Aqui, gente, o pé de erva cigreira tá subindo pro pé de rabuticaba. Ele se alatra muito rápido. Vai ter que eliminar um pouco dele e deixar só uma boia. e deixar só uma boia. Olha só, pessoal. Quase tudo pronto, tá? São muitas frutíferas pra gente podar. Então não vai dar pra mostrar tudo pra vocês nesse vídeo. Mas eu vou tá fazendo um outro vídeo depois mostrando elas frutificando porque é muito rápido, né? Depois que você poda logo elas começam a inflorar e frutificar. Tá vendo aqui como é que ficou? Olha só. Olha o tanto que ele clareou. Aquilo ali. Esse aqui. Olha lá. O pé de laranja que tava embaixo tudo. Cheio de broto. Eu tirei tudo, tá? Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. se vocês gostaram e dê o seu joinha. Curta, compartilhe nas suas redes sociais e fiquem todos na paz de Cristo. Amém?